Em um dia histórico na luta contra o coronavírus, Tijucas confirma a morte de mais três pacientes vítimas da doença. A informação foi confirmada através do boletim epidemiológico, divulgado no fim da tarde de ontem. Na mesma data, no Reino Unido começa a vacinar os primeiros idosos e dar esperança a quem aguarda ansiosamente pela imunidade. Na capital do Vale, já são 3.270 pessoas que contraíram a doença, com 3.068 curados e 202 ativos. Outros 218 casos seguem em monitoramento. Neste momento, a cidade contabiliza 36 casos fatais da doença e lidera o ranking de mortes entre os municípios do Vale do Rio Tijucas.